Esta pergunta foi-nos colocada por mulheres que vivem o dilema de terem um elevado risco para cancro da mama porque são portadoras de mutações nos genes BRCA. O que nós estamos a tentar fazer no laboratório é literalmente refabricar a mama destas mulheres a partir de células que foram retiradas da sua pele. O que nós pretendemos é conseguir assistir ao nascimento do cancro. E tentamos com isto aprender mais sobre como se forma um cancro na mama e com isto tentar diagnosticar mais precocemente esta anomalia e também tentar prevenir melhor o aparecimento deste tipo de cancro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto